Música Olá telespectadores, já está no ar o TV com Debate, informação com inteligência nas noites da sua semana. Hoje nós vamos falar sobre moda sustentável, sobre ecodesign, uma tendência que é mundial do reaproveitamento de materiais reciclados e especificamente na moda, na alta moda. Hoje eu recebo aqui com muito prazer a Andrea Campanilli, empresária, vai contar a história dela, o porquê que ela deixou de ser professora para investir em moda sustentável, produzindo bolsas telespectadores, principalmente as mulheres que estão assistindo o nosso programa, vão ficar de queixo caído porque a criatividade e a beleza das bolsas vão cativar vocês com certeza. Para me ajudar a fazer esse programa, eu que não tenho qualificação nem graduação em moda, eu recebo aqui uma colega, a jornalista Suzana Azar, que é especialista em moda, que vai me ajudar a fazer esse programa junto com vocês. Andrea, prazer ter você aqui no programa, boa noite. Eu que agradeço o convite, estou muito contente de estar aqui. Suzana. Boa noite, também estou bem contente de estar aqui. Tudo bem? Tudo bem. Suzana que é de São Paulo, mas que também é uma paulistana apaixonada por Santos, né? É, sou uma paulistana apaixonada por Santos e pretendo em breve estar totalmente por aqui. Com certeza. Andrea, conta um pouco da sua história, por que que você, professora, decidiu, num país como o Brasil, ser empreendedora, que é uma decisão muito importante nas nossas vidas, principalmente no Brasil. Conta como é que foi esse começo. É, Guto, eu acho que, eu brinco que eu nasci empreendedora, porque eu faço artesanato, tricô, crochê, desde os sete anos de idade, via, levava pra escola pra vender as pulseirinhas e colares que eu fazia. Então, eu acho que é uma tendência meio natural minha. Mas, especificamente as bolsas, começaram eu, eu administrava uma cantina escolar, né, com os meus pais. E, durante aí, uma dificuldade, eu comecei a fazer doces, que também é uma coisa que eu gosto muito de culinária. E, numa encomenda grande que eu recebi, sobraram as caixinhas de leite condensado, de leite. E eu, como já separo o lixo limpo já há bastante tempo, fiquei meio assim, tocada com aquela quantidade de material. E o material, o lixo limpo, a gente passa uma água, eu lavo pra poder, né, juntar. E eu fiquei impressionada, falei, puxa, um material tão legal, será que não dá pra fazer? Uma quantidade grande, né? Uma quantidade grande, foi o que mais me chamou a atenção. E aí, eu resolvi, eu falei assim, puxa, eu vou pra internet pra ver o que dá pra fazer. Isso, mais ou menos, faz quanto tempo? Quatro anos, quatro anos. E aí, eu resolvi... Não faz tanto tempo, assim. É, e eu resolvi olhar, eu sempre gostei muito de moda, eu falei, puxa, será que não dá pra fazer uma bolsinha? Mas na minha cabeça veio assim, ah, eu acho que isso já deve existir. Você já pensou em bolsa de cara? De cara, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito, acho que toda mulher... Mulher, sapato, bolsa, né? Ah, é com a gente mesmo. E aí, eu resolvi buscar na internet, mas o que eu achei na internet, tudo era muito simples. Tinha um trabalho lindos, mas assim, eu queria algo mais. Uma coisa mais sofisticada. Uma coisa mais sofisticada. E fui testar. O primeiro teste eu fiz com as coisas que eu tenho em casa, eu até guardo essa primeira que eu fiz, porque foi o meu start. Não é nenhuma dessas que estão aqui? Não, não, não trouxe. Ela, inclusive, é muito cústica. Ela fica em casa, é a moedinha número um do tio Patinhas. Exato, eu brinco, digo que é a moedinha do tio Patinhas, isso mesmo. E aí, eu fui testando, fazendo outras combinações, e aí fui juntando as técnicas do artesanato, a técnica da cartonagem me estimulou. E fui fazendo algumas combinações, brincando com os tecidos, com um tipo de cola. E, conforme eu fui vendo as possibilidades, eu, num primeiro momento, fiquei ansiosa por dividir o meu conhecimento. Então, eu falei assim, gente, porque eu comecei a vender as minhas peças, né? Você começou a produzir pequenas peças? Exatamente. E fazer o termômetro com conhecidas, com amigas? Sim, sim. Então, assim, eu tinha... A Suzana foi uma delas? Não, eu venho numa segunda parte, da segunda parte. E eu comecei a fazer pra família, as pessoas me falavam, André, olha, eu vou numa festa, você não pode fazer uma bolsinha pra mim pra combinar com vestido? Eu pegava e fazia. E aí, eu fui ficando estimulada a dividir. E aí, eu fui dar aula, ensinar as pessoas a fazerem, porque eu falei, eu não posso guardar isso só pra mim. Porque eu, sozinha, não vou conseguir tirar as caixinhas todas do meio ambiente. E se compartilhar. Voltando um pouquinho, uma coisa que eu achei interessante. Nessas bolsas customizadas, exclusivas, que você fazia aqui, uma das coisas que a mulher mais gosta é a exclusividade. Ninguém tinha aquela bolsa naquela determinada festa. Como é que era o retorno dessa pessoa? Ah, era muito engraçado. Até hoje é muito curioso, Guto. E acredito que vinha o retorno junto com mais clientes, né? Sim, sim. Olha, uma das primeiras festas que eu fui com uma bolsa, porque eu recebi o meu primo ia casar, me encomendou os doces, eu fiz os doces pra ele e fui com uma bolsa, uma carteira. E eu já saí de lá com uma encomendinha num guardanapo. Porque todo mundo perguntava onde é que você comprou, eu gostei, achei bonito. É, e aí quando eu falava que era de caixinha longa vida e que era de tecido de vestido variado, as pessoas falavam assim, não, não. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Foi aí, inclusive, que eu comecei a testar a usar só a caixinha. Porque eu falei assim, não, as pessoas têm tanta dúvida, né? Embora assim, até hoje eu faço isso. Eu gosto de mostrar a parte onde marca a caixinha. Você faz o passo a passo. A parte de dentro, sabe? Eu gosto de mostrar assim, falar, olha, é de caixinha mesmo. Porque ficam os vincos da caixinha, é inevitável, né? Essa bolsa aqui, não sei se o... Essa bolsa aqui é feita com... Essa é feita com a parte de dentro. A partir dessa, do teu público ter uma boa receptividade, onde Suzana entrou nessa história? Ou ainda tem alguma coisa pra... Não, é que na verdade assim, eu passei, eu te disse que eu comecei há quatro anos, então, mas eu passei praticamente dois anos e meio dando aula, ensinando e vendendo as minhas peças. Paralelo, fazendo... Mas eu me dedicava mais a ensinar. Mas o meu sonho era focar na moda, porque era uma coisa que eu gostava muito e as ideias iam surgindo. E aí, há um ano e pouquinho atrás, eu resolvi planejar uma coleção. Foi aí que eu decidi que eu queria mesmo fazer as bolsas pra criar a minha marca. A foca em moda. Exatamente. Virar uma empreendedora de moda. Só que a gente se conheceu, acho que tem uns dois anos e meio, uns três anos, ela fez umas bolsas para uma marca de moda plus size que desfilou num evento de moda GG que tem em São Paulo. E eu era assessora de imprensa do evento. E eu fui, a gente se conheceu ali, porque ela fez as bolsas pra uma das marcas, ia fotografar o catálogo, eu fui fazer making of, ela foi levar as bolsas. Aí, já tivemos aquela afinidade santo. Sim, santo começou. E você já? É. Aí, já trocou, fizeram contato. Bateu o olho nas bolsas, gostou. Exatamente. Aí, fomos mantendo contato. Aí, um tempo, quando ela começou a pensar nessa ideia da coleção, ela até me chamou pra conversar. Sim. E aí, eu falei, Andréia, tudo bem, mas aí eu vou te divulgar e você vai ter produção pra atender? Aí, eu falei, não, eu sou sozinha. Falei, então, Andréia, foca primeiro na produção. Sim. Quando você estiver com a produção resolvida, aí a gente volta a conversar. E aí, quando foi o início desse ano, ela me mandou uma mensagem, ó, então, agora a produção tá ok? Vamos conversar? Deu super certo, é. Pra poder planejar a coleção. E aí, você faz, você fabrica essas bolsas numa pequena fábrica. Isso, isso. Quantas pessoas você tem no teu time? Nós somos em quatro, nós somos em quatro. Tem a minha filha que também tá com a gente, mas ela não faz nenhum trabalho. Ela fala, mãe, eu tenho as duas mãos esquerdas. Ela faz a parte administrativa, a parte de... Ela é a modelo. Ela é a modelo. A foto do satálogo é com ela. A gente vai mostrar o... É, a da capa e da contracapa. Isso. Ah, tá. A gente vai mostrar o catálogo depois pra vocês, que também é de material reciclado. Sim, sim. Por isso que eu fiz questão de estar aqui com o catálogo. Vou mostrar o catálogo, mas depois a gente vai mostrar o catálogo por dentro. Aqui o catálogo. Tudo de material reciclado, justamente pra ter uma coerência na missão. Exatamente. Tem que ter uma preocupação geral, né? Sua filha é a Natália Campanili. Perdão. Isso, isso mesmo. Perfeito. Uma coisa que é legal destacar é que, assim, tem muita gente que bate na tecla da sustentabilidade. Aí, às vezes, por exemplo, o leigo, ele acha, ah, eu vou usar uma roupa de algodão, eu estou sendo ecológico. Mas ele não sabe que a cultura do cultivo do algodão, ela é super tóxica. Até aquela peça de algodão chegar... Chegar, aí ele lê. Então, assim, o pessoal trabalha muito o marketing e o ser sustentável, desde o início da cadeia, é um pouco mais complicado. E a André, ela tem essa visão. Então, uma bolsa, 80% dela é de material reciclável. Só não dá pra ser, por enquanto, as alças. Sim, sim. E os fechos. E o seixo. Essas peças aqui, né? Isso, isso. E, porque eu acho que é bem isso, né? A gente tem que seguir uma linha de raciocínio envolvendo o produto que traga essa questão da sustentabilidade, né? Senão fica contraditório. Sim, exatamente. Eu faço uma roupa de algodão, mas eu tenho um processo que é altamente agressivo ao meio ambiente. Vou desperdiçar muita água, por exemplo. Pra quem, muita gente não sabe, a confecção de roupas demanda muita água. Sim, sim, sim. É uma agressão ao meio ambiente, porque essa água, ela vai ser, de alguma forma, alterada. É. Pra se fazer... Hoje, assim, tem uma lei que toda indústria de confecção, a indústria texto em si, ela tem que cuidar dessa água que ela usa. Ela não pode apenas poluir. Ela vai ter que tratar... Não pode descartar aquela água. Poluída. Ela tem que, de alguma forma, tratar dessa água e, de repente, reutilizar no processo. Porque isso é muito forte mesmo. A quantidade de água é absurda pra fazer roupa. Porque a pauta do meio ambiente, Guto, é muito preocupante. Eu acho que uma coisa que me chama sempre muita atenção com relação ao meu trabalho é que dá o start nas pessoas. Pessoas que... Eu já recebi muitos comentários, Andréa, eu não separava lixo limpo. Agora, não consigo colocar no lixo... No lixo misturado, orgânico com outros materiais, porque eu sei que isso pode ser fonte de renda pra outras pessoas. E eu acho isso muito bacana, sabe? Porque eu acho que a questão da preocupação com o meio ambiente tem que ser sempre. Tem que ser constante. A gente precisa se preocupar com a responsabilidade sobre o nosso lixo, com a responsabilidade daquilo que eu tô... Eu brinco assim, não existe mais jogar fora. Porque vai jogar fora onde? Nosso planeta tá super... Tá sobrecarregado, né? É, e não existe fora do planeta, né? Existe, né? Então, assim, a gente tem que cuidar dos nossos resíduos. E é isso que eu acho bacana com os parceiros que vêm chegando, que as primeiras parceiras foram as costureiras do bairro. Então... Como que elas ficaram sabendo dessa tua iniciativa? Boca a boca. É tudo muito natural, assim. Eu fui... Uma das primeiras eu fui fazer uma visita pra arrumar uma calça e comecei a trocar ideia. Eu tô sempre com uma bolsa minha e a gente começou a trocar ideia. É, é, exatamente. E aí, eu falei, olha, se você tiver sobra... Porque o que a gente faz? A gente une os retalhos. Eu não trouxe nenhuma aqui, mas a gente costuma fazer uma... A brincadeira, digamos assim, é essa. É reutilizar e ter a criatividade de juntar todos esses materiais. Exatamente. E ficar com o visual bonito, né? Sim, ser um bom gosto. Um bom gosto, exatamente. Porque eu acho que as peças têm que ter qualidade. Porque se a ideia é prolongar a vida útil do material, eu preciso que ele esteja preparado pra aquela pessoa use durante muito tempo. Eu tenho bolsa, por exemplo, a técnica que já mudou, que já melhorou muito. Eu tenho bolsa, as primeiras que eu fiz, eu ainda tenho. Então, quer dizer, tem que durar mais, né? Tem que ter... Tem que preservar aquele material num produto de qualidade. E você tem mais ou menos uma ideia de quanto material você utiliza pra tua produção? É, a gente tem... A gente tem... Depois que eu resolvi... Que a gente resolveu planejar a coleção e eu começar a ver algumas questões mais profissionalmente, porque a gente acaba, né? O começo de todo negócio vai... Ah, então vamos. Vai naquela... Vai no vamos que vamos, né? Era mais como artesã, que ela já tinha o conhecimento de artesanato, do que como empresária na área de moda. É. Então, agora já teve essa mudança. Sim. Você tem mais ou menos uma ideia de quanto por mês, por exemplo, de material você utiliza? Olha, cada peça, cada peça hoje com as... Basicamente com o que a gente criou, porque a coleção é uma coleção de 12 peças que variam conforme... Estão nesse calendário. Estão aí, mas parte deles, dos modelos estão aí. A gente utiliza, no mínimo, oito embalagens longa-vida para cada bolsa. Então, eu vou sincero, eu não tenho esse número para te dar assim por mês, mas a gente fez uma... Especificou em todos os modelos a quantidade de material que a gente reaproveita. Eu pergunto isso porque quanto material deixou de ir para a natureza, de forma, às vezes, desordenada, né? Sim, sim. Está sendo reaproveitado, com bom gosto e como é reciclável, vai ter uma vida útil. E aí, você já está pensando em reciclar o reciclável, já as suas bolsas, você reciclar também. Sim, sim. Eu tenho aí um planejamento, porque o que acontece, que eu falei para você, a gente começou tudo muito intuitivo. E agora, eu... Esse ano, 2016, com essa produção... É, não, não. A produção, ela já foi mais estudada, mas eu digo... Mas quando começou? Isso. A Suzana falou... A Suzana estava falando. Começou fazendo artesanato... Mas foi a partir desse ano que você... Que eu resolvi. Taca a tua linha de produção, a coisa está no business. Isso, exatamente. Então, assim, eu tenho uma ideia de fazer uma logística reversa, por exemplo, das minhas bolsas, né? Porque faz parte dessa responsabilidade, né? De você saber o que vai ser feito do seu produto quando ele se desgastar. Eu ainda não tenho... A gente... E tem um estudo, porque tem alguém que está me ajudando a fazer um plano de negócios mais elaborado, direcionado para isso, né? Mas está nos meus planos. Eu tenho muitos planos. E uma coisa que é bacana é que, assim, a pessoa que se sensibiliza com a causa e ela... Além de comprar a bolsa, né? Ela pode colaborar com a produção, porque a Andréia recebe. Você tem caixinha que você quer doar, pode entrar em contato direto com ela ou deixar numa loja que é parceira, que também recebe. Depois nós vamos colocar o endereço eletrônico para onde as pessoas possam se comunicar e enviar o material para você. Guarda-chuva também, porque tem um modelo... Mostra o modelo com... É que a gente começou a falar dos materiais. Aqui é a guarda-chuva. Esse daqui, por exemplo, é tecido de guarda-chuva. Então, guarda-chuva quebrada, que você não sabe que fim dá, passa para a Andréia, que ela transforma, vira bolsa. Todas as bolsas muito bonitas. Num momento de crise como a gente vive atualmente no Brasil, esse tipo de iniciativa é que mostra que o povo brasileiro é um povo empreendedor. E se não fosse isso, como é que ia estar a tua vida financeira, por exemplo? Como é que ia estar a sua vida? Porque o financeiro interfere... Sim, sim, sim. Olha, Guto, é boa pergunta, viu? Eu não consigo nem pensar, porque trabalhar com arte sempre foi um grande sonho. Mas trabalhar com moda, que a moda não deixa de ser uma arte, sustentável é uma coisa muito bacana. E se o poder público pudesse investir numa situação, num mercado como esse, para qualificar as pessoas, por exemplo, que não têm emprego na cidade, ou que precisam ter uma renda, isso aqui é uma mina de ouro, né? Isso aqui, como está te ajudando, como você falou... É, mas na verdade a ideia é essa mesmo. Você sentiu vontade, necessidade de compartilhar essa tua... Tanto que assim, eu tinha um pouco de... não de receio, mas é porque assim, eu fiz muitas amizades, as alunas, sabe? Eu tenho, graças a Deus, tenho uma receptividade muito bacana com as pessoas, e eu fiquei meio com medo, porque eu falei, puxa, eu não vou conseguir mais dar aula, né? Então assim, até faço uns vídeos, mas eu não vou conseguir dar aula. Elas, acho que vão esquecer de mim, você fica com aquela sensação, né? Porque eu vou... porque não tem jeito, ou eu me dedico a uma coisa ou outra, e eu resolvi me dedicar à minha coleção, ao meu objetivo. É isso que você quer agora. Exatamente. E não, as meninas todas, André, muito legal, eu também estou vendendo as minhas peças, eu estou fazendo que nem você ensinou, isso é muito legal. Uma característica do bom empreendedor é que ele não guarda o segredo para ele, ele divide com outras pessoas. Eu acho que é o que diferencia o bom do egoísta, digamos assim. Até porque quem sabe fazer, não precisa ter o medo, porque nunca vai ser igual, você está trabalhando com peças que são feitas à mão. Então por mais técnica, a sua técnica vai ser diferente, a mão é outra. A personalidade é outra. A tua cara, você imprime a tua personalidade nas peças, né? Sim, sim, sim. Daí a exclusividade. Isso. Você não tem modelos iguais. Os modelos, eles se repetem. Então, mas... Na verdade, é assim, o formato se repete, mas o modelo não. Porque, por exemplo, a do disco, né? Essa aqui, essa que está em primeiro plano aqui, que tem um... Fundinho do tecido. Esse fundinho do tecido, o que que é? É de criança, de... Veio de onde esse material específico? Esse é um algodão, esse é um... É porque, assim, a gente não tem sempre as doações necessárias. Então, em algum momento, a gente adquire algum material até para fazer alguma coisa diferente. Para diversificar. É, diferente. Mas é um... São todas muito bonitas. Só que esse tecido, por exemplo, nunca vai ter uma outra que seja igualzinha. Porque não tem outra com o mesmo tecido. Né? O tecido vai ser outro, o acabamento no vinil. Esse é lixado. Esse é fosco. Esse é fosco. Mas a gente trabalha... Então, você dá um tratamento também nas peças antes de... Sim. O disco. Quando que surgiu essa ideia de fazer uma bolsa usando um disco de vinil? Eu planejei fazer uma coleção com bolsas maiores, mais vistosas. E aí, eu comecei a estudar tentativa e erro. Porque, assim, a gente vai tentando. Então, a gente já tentei outros materiais, que continuo tentando. Mas o vinil foi uma das coisas que me veio na cabeça. E eu falei assim, poxa, a gente... Eu estou sempre buscando doações. Então, um primo chegou e falou, André, tem uns vinil. Você faz alguma coisa de vinil? Eu... Tá aí. Então, foi um primo que te acendeu a luzinha. É. Pode ser uma possibilidade. E aí, uma coisa é você ter o vinil ali. Como é que é transportar a ideia criativa de transformar o vinil numa peça como essa? Sim. Refinada, caprichada. Sim. Porque não foi de uma hora pra outra. Você teve que pensar, como é que eu vou compor ele com outros materiais? É, mas é aquilo que você falou agora há pouco. Existem também outras pessoas... Eu vi um site americano, se não me engano, que tinha umas peças com uns discos menores. E eu falei... Com os compactos. É. E aí, eu falei assim, pode ser... Só que, Guto, é tirar do nada. Sim, você começa do zero. Porque eu não tinha a menor ideia de como fazer. Manusear, né? Manipular a peça até transformar ela na bolsa. Gente, então assim, mesmo as peças, essas de vinil, por exemplo, a base é de embalagem longa vida. Então, toda a estrutura da bolsa... Essa parte de baixo aqui, você diz. Pode... É, toda a estrutura. A parte de dentro, se você... Eu vou bater aqui o telespectador... Vou trazer um pouco pra cá, ó. Vou trazer pra mim, ó. O fundo aqui, ele não é mole. Ó, ele tem uma consistência. O vinil, ele recebeu um tratamento, né? Ela tem aqui a logo, o logo dela, muito, muito bem acabado. Viu, Andréia? É, inclusive isso também, a gente... O acabamento, a preocupação com o acabamento. É, porque tem que ser bacana a pessoa utilizar. Isso também me deixa muito feliz, porque as pessoas se sentem felizes de estar usando uma bolsa com material reproveitado. Suzana, quando a gente vai poder, por exemplo, ter um desfile aqui em Santos? Você já fez algum desfile dessas bolsas? Já. Já foi feito no Supercentro Boqueirão. Com a loja parceira? É, com a loja parceira, que é a Santa Veste. Pode falar o nome da loja. A Santa Veste. A Santa Veste tem uma... Então, você deixa algumas peças nessa loja, lá no Supercentro do Boqueirão? Isso, isso. E é uma loja parceira? Isso. A Santa Veste confecciona as peças. A gente absorve os resíduos da confecção dela. Então, é uma troca, na verdade. Exatamente. Você pega o material para compor as suas peças. Inclusive, no Edicine, teve um look. A gente não pôs áreas, porque também ficaria cansativo. Mas, em um dos looks, a gente fez questão de colocar a modelo com o vestido da Santa Veste, levando a bolsa que tinha aquele mesmo tecido. Isso, para a mulher, a mulher deve ter amado, né? Porque é a exclusividade da exclusividade. Você tem uma bolsa que combina com a sua roupa. E ninguém tem igual, nem a bolsa, nem a roupa. Isso é bem legal, porque, realmente, as peças não se repetem. Eu posso utilizar... A gente utiliza, por exemplo, o mesmo tecido em outro modelo de bolsa. Mas nunca no mesmo. Então, elas nunca vão se repetir. É o que a mulher mais gosta. Não encontrar alguém com uma peça igual a que ela tem. E o Edicine foi bem bacana lá no Supercentro. A gente fez até uma ação diferente, que antes as meninas saíram. As modelos, né? E detalhe que é tudo aquela coisa de economia colaborativa. Não é só o sustentável. Sim. Então, era com uma loja parceira, as modelos. A filha da Andrea, uma das moças que trabalha e uma cliente da loja. Foi tudo assim. Elas ficaram prontas antes e saíram circulando pelo Supercentro com umas plaquinhas. Sabe? Tipo, coisa de vídeo social. Chamando as pessoas para o desfile. Porque a gente tem uma hashtag, uma hashtag que a gente usa para a marca. Pode falar? Já fui caixinha longa vida. Porque, é até curioso, se você me permite contar. Eu ia te perguntar. Porque as pessoas, às vezes eu era convidada, participei de alguns bazares aqui em Santos. E as minhas peças ficavam todas expostas. E as pessoas passavam, elogiavam. Ai, que linda e tal. E eu sempre me coloquei, explicava e tal. Mas se por algum momento eu me distraísse, as pessoas passavam e não paravam. E eu ficava com aquilo e falei assim, gente, como que eu vou fazer essas pessoas saberem que as peças são feitas de material reciclado? Porque é você que faz. Porque você poderia só ser uma... Ser uma... É, uma representante. Aí eu resolvi fazer uma plaquinha e colocar, como se a bolsa estivesse contando. Na época eu utilizava o entre aspas, não era nem hashtag, escrito. Eu já fui caixinha longa vida. Aí as pessoas começavam a parar, mas como assim, caixinha longa vida? Me explica isso direito. E aí fiz muitas amizades, muitos clientes, né? Porque as pessoas não entendiam, não sabiam o que era. Porque ela realmente não parece. Porque a minha ideia principal era fazer uma transformação para que a pessoa tivesse vontade de ter uma peça, né? Fazer parte do círculo virtuoso, que eu costumo falar. E aí a gente vai fazer um rápido intervalo. O TV Com Debate volta em instantes. Olá, meus amigos. Quero convidar você a participar conosco do nosso programa Viver em Condomínio, que vai ao ar de forma inédita sexta-feira, às oito e meia da noite. E também tem suas reprises. Sábado, às onze horas da manhã. Segunda e quarta-feira, quatro e meia da tarde. Venha participar conosco aqui na TV Com, canal 11 da NET. Viver em Condomínio Apoio SICOM A mão amiga no momento certo Trabalho infantil doméstico. Não deixe entrar na sua casa. Cozinhar, lavar, passar, cuidar de bebês e limpar a casa. Não é tarefa de criança. Quando uma criança vai trabalhar na sua casa, você tira dela o direito de estudar, de brincar e de viver com a própria família. Trabalho infantil doméstico é pequeno. Por isso, não deixe entrar na sua casa. Esse é um direito assegurado pela Lei Estadual nº 8.816-08. Alô, alô, nação Santista! Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta-feira, ao vivo, do meio-dia, a uma da tarde. E também pelo site www.tvconsantos.com Conto com você! Já somos mais de 200 milhões de brasileiros. E com as redes sociais estamos todos cada vez mais próximos. Nunca foi tão fácil nos conectarmos com as nossas bandas preferidas, encontrarmos pessoas que têm os mesmos interesses que os nossos. E para uma pessoa com câncer, essas conexões podem representar a esperança de conhecer um médico, um novo tratamento, uma história de sucesso. Às vezes uma pequena ajuda de alguém faz a gente seguir em frente. Por isso queremos que você conheça a rede social da Abrale, que veio para aproximar pacientes de todo o Brasil e dar suporte para cada um. É o lugar perfeito para encontrar amigos, parentes, médicos, trocar experiências, solidariedades. Acesse www.amaravida.com.br e faça parte dessa rede. Já estamos de volta. A TV Com Debate hoje fala sobre economia sustentável, ecodesign. Eu recebo hoje aqui a Andréia Campanile e também a jornalista Suzana Azari, especialista em moda. Moças, essa questão da moda... Antes de fazer essa pergunta, curiosamente, eu já soube que a sua bolsa já ultrapassou o Atlântico, já jornalistas francesas ficaram sabendo dessa sua produção. Como é que elas ficaram sabendo disso? Foi Suzana a responsável? Não, não, não. Na verdade é curioso também. Como que as jornalistas francesas chegaram até você, Andréia? É tão... Brinca assim, é orgânico, sabe? É uma coisa que vai surgindo, as pessoas... Foi a hashtag, eu também já fui caixinha de... Dá, provavelmente. De leite. Aconteceu que uma brasileira, que mora na França há mais de 30 anos, me escreveu, que o marido fazia alguns trabalhos, representava alguns artesãos, buscava coisas diferentes, e que ela tinha adorado o meu trabalho, que ela nunca tinha visto algo assim... Que ela viu pela internet. Pela internet. Pela internet, exatamente. E aí ela me fez algumas perguntas, eu sei que assim, acabamos ficando próximas, e um dia ela me escreveu, Andréia, eu tenho alguns amigos que têm uma revista, e eles estão indo para o Brasil para fazer uma matéria sobre moda e design brasileiros, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Você teria... Dá para você conversar com eles, mostrar? Eu falei, claro, né? Não vai ser um prazer e tal. Tanto que assim, eu mandei uma bolsa para ela, até de presente para ela, porque ela foi tão entusiasta, sabe? Do trabalho. E aí elas vieram e fotografaram, fizeram. Então assim, a matéria deve estar aí para sair em breve. Conversaram com você. Isso faz quanto tempo? Não faz muito tempo. Mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. Então é relativamente recente. Isso, isso. E aí o que mais chamou a atenção delas nas bolsas? O ineditismo de se misturar tanto material? Porque o europeu e o norte-americano adoram esse tipo de... Sim, sim. Além da diversidade de materiais, sempre o que chama bastante atenção é o acabamento, é o design. E na cabeça delas, assim, foi muito engraçado, porque elas não conseguiam entender como que a Andréia é uma micro empresária que faz isso com mais quatro pessoas. Elas olhavam para a nossa cara e falavam assim... Onde é que é o galpão da empresa, né? É, por aí. E assim, vocês fazem publicidade? Não, não tem verba, está começando, é todo um novo projeto. Mas como? Tem que ser anunciado, as pessoas precisam descobrir. Sim, a gente tem todo um projeto, mas aqui no Brasil as coisas precisam caminhar. Aqui é o Brasil. E aí elas não conseguiam entender. E outra coisa que elas deram um toque, porque, por exemplo, eu gosto de bolsas maiores, né? Até era uma coisa que eu sempre falava para a Andréia. Ah, Andréia, tem que ter os modelos maiores. Aí ela fez, desenvolveu vários modelos maiores. As francesas falaram para ela fazer peças menores. É a questão da característica... É, exatamente, cultural de cada lugar, né? E você chegou... E aí, menor... Essas são as menores. As francesas, então... Sim. É, na verdade, não tinha, né, esse modelo. Quando a gente acabou levando, né? E aqui a gente tem um disco... Sim. Como que a gente poderia chamar? É tecido. Um tecido e garrafa, embalagem de longa vida. Sim. Um litro de leite. E o tecido de dentro é um tecido reciclado. É um tecido que passa por um processo, junta-se, pode abrir que elas são todas, elas são todas iguais. E se você reparar, tem inclusive... Esse tecido, não sei se a câmera vai conseguir pegar, eu vou abrir aqui, não sei se o Real vai conseguir fazer uma mágica, mas eu estou vendo aqui. É, realmente, ó. Aí, aqui, acho que dá pra ter uma ideia. É, dá pra ter uma ideia. Ele é basicamente cinza, mas ele é todo cheio de cores, né? Porque são sobras de... É um tecido também que foi reciclado. E aí, na tag, a Andréia conta um pouquinho, assim, a pessoa, ela leva a bolsa porque ela gostou que o visual é bonito, mas... Essa aqui, a minha mulher, acho que vai se apaixonar por todas. Aí, na tag, ela conta um pouquinho. Não, descuidados, é. Que as pessoas devem ter. Sim. Essa aqui, temos um... É um guarda-chuva, era um guarda-chuva e garrafa PET. E embalagem de leite. A embalagem longa-vida, o tecido e o tecido reciclado. Isso. Essa aqui, ó. Essas são as caixinhas... Nós fizemos uma parceria com uma indústria de... Com um laticínio, na verdade. Muito, muito bonito. E o laticínio manda, eventualmente, algum material de descarte deles. Que isso também é bem legal falar. Muito bonita. Super leve. É, ela é leve. Muito leve mesmo. E, ao mesmo tempo, é resistente. Porque, às vezes, as pessoas acham assim, como é que a caixinha longa-vida vai sustentar o peso do que as mulheres... As minhas coisas dentro da bolsa. Exatamente. Essa aqui eu achei genial também. Aí já é o vinil inteiro. É. Essa é a menina dos nossos olhos. Essa... Essa eu vou mostrar ela, sei lá. Aqui, pra cá, pra cá. Aí, agora de frente. Aqui. Muito, muito bacana. Lady Gaga, quando souber que você faz essas bolsas, eu tenho certeza que uma encomenda de Lady Gaga e uma encomenda de Madonna... Ah, seria sensacional. Seria sensacional. Com certeza, Madonna, ela é cliente de um estilista que produz sapatos aqui no Brasil. Se não me engano, ele é de São Vicente. Ah, é Fernando Pires, deve ser, então. Fernando Pires. Fernando Pires, é. E... E... É, ele é de São Vicente. Quem sabe a gente vai começar a divulgar aqui o seu trabalho. Mas é um trabalho, repito, de muito bom gosto esse aqui, ó. Esse tigre aqui, o que que era? Esse é um... Esse também é um algodão que foi adquirido. Era uma peça... Era uma roupa. A gente impermeabiliza também. Tem todo um tratamento na peça, né? Tem. Porque a ideia é fazer com que ela dure, né? Então, a gente precisa ter... Porque se fosse só o tecido, sem estar impermeabilizado, sujaria mais fácil, os cuidados seriam diferentes. Aqui, gastando um pouco do meu francês, seria um modelo Petit. Isso, né? Isso. Muito bonito. Você pode ter certeza, Andréia, que você terá aí novos clientes e clientes famosos. Você ensina essa técnica para outras pessoas? Você já tinha falado. Te perguntei no intervalo se você pretendia chegar com roupas. Você falou que não é... É, não está nos planos. E sapato? É, é acessório também, né? Você não... Mas eu acho que ainda, essa técnica não tem ainda uma... A durabilidade, eu acho que não seria tanto, porque o sapato... O desgaste é maior, né? Tem dia de chuva, como é que fica? Você falou que vocês dão toda uma orientação em relação à conservação. Vocês dão tratamento nas peças e provavelmente... Eu vou fazer uma pergunta aí de jornalista. É leigo. Posso andar... A mulher pode andar na chuva, por exemplo? Ela não vai ter que ter uma preocupação de... Ah, o material é... O papelão vai... Não, 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 não. Vai esfarelar, por exemplo? Não, não. Vocês dão todo um tratamento? Sim, sim. A gente usa costura, então, assim, esses prateados, né? Todos os acessórios que vão... É para justamente deixar a peça durável. Então, é claro que, assim, eu dou algumas recomendações, assim, como é não mergulhar, não deixar de molho peça na... Porque a gente também usa cola. Então, tem alguns cuidados. Tem todas as recomendações. Mas são os cuidados normais de qualquer acessório, né? Que tem que ter, não é normal. Você agora me disse que está tendo uma necessidade por garrafas PET. É, na verdade, assim, a gente... A ideia é trabalhar com a maior quantidade de material reciclado, né? Que venha de reaproveitamento. Existe um tecido que ele é produzido com garrafas PET. A partir da garrafa PET. A partir da garrafa PET. Esse é um dos poucos materiais que eu não utilizo, até por conta do volume, né? Que ele faz. Então, por enquanto, eu ainda não utilizo. Mas é por isso que eu também estou buscando parceria com alguma indústria que faça os tecidos, para a gente poder produzir, pelo menos, a parte interna ou algum dos processos utilizar o tecido feito de garrafa PET. Suzana, a Azera, essa garrafa PET vai ser a nova tendência dentro da... Na verdade, assim, já tem algo... É, eu acho que para a Andrea vai dar certo a bolsa com N. Essas bolsas. Só uma questão de tentativa e erro. É um tecido que normalmente é usado por marca esportiva, né? Então, quem corre vai saber, né? A maioria das camisetas para corrida hoje é desenvolvidas com tecido que tem a fibra da garrafa PET. Mas o lado fashion ainda não abraçou totalmente. É uma ou outra marca que tem uma camiseta. Mas camiseta, difícil ver outro produto de moda com esse tecido. Você, como uma jornalista especializada em moda, essa é uma tendência irreversível? A questão do reaproveitamento de material? Sim. Sim, não tem como. Tem no mundo Stella McCartney, que é super... É a ídola nesse segmento de... Foi uma precursora? Foi uma pioneira? Ou junto com ela, outras estilistas? Não, tem outros, mas é que ela é um nome muito forte. Até porque ela tem todo o histórico de ser vegetariana. Na verdade, ela é vegan. Então, tipo, ela não vai usar... É o estilo de vida que ela também... É o estilo dela que ela também leva para o negócio dela, que é a moda. E cada vez mais, assim, as pessoas têm uma consciência maior. Principalmente a molecada que está vindo. Por exemplo, ano passado eu dei uma bolsa da Andrea para a minha filhada, que tem... Ela tem sete agora, tinha seis anos. Eu levei uma pequenininha, era um tecido estampadinho, bem colorido, bem cara de menina. E aí eu contei para ela um pouquinho, né? Primeiro ela adorou, que ela adora bolsa, né? Que desde pequena toda mulher gosta. Ah, toda menina apaixonada. Aí ela toda encantada, aí eu falei, deixa eu te contar um pouquinho dessa bolsa. Ela não é uma bolsa comum, ela é feita com a caixinha longa vida. Aquilo para ela marcou. Ela sai com a bolsa e se as pessoas elogiam... Ela conta a história. Ela conta a história. Ela fala, olha que legal, a minha bolsa não é uma simples bolsa. Ela ajuda o meio ambiente, porque ela é feita da caixinha longa vida. Então, realmente... Melhor propaganda... Não, é demais. É possível, né? Ela já está criando na criança, que é a consumidora do futuro. Sim, sim, sim. Essa consciência. E na hora de ela optar, com certeza ela vai optar... Sim. E isso acontece no geral, na moda, né? É chique hoje em dia ser... Sim. É ecologicamente correta. Sim. Até porque se a gente pensar no sustentável, nos quatro pilares que ele vê, não é só meio ambiente, né? As pessoas ligam muito com o meio ambiente, mas tem a questão econômica, social, cultural. Outro grande exemplo. A princesa, a Kate, ela repete roupa. Isso, de uma certa forma, é um consumo consciente, né? Porque, normalmente, a nobreza não repetia roupa. E ela repete e faz questão... De propósito, justamente, para marcar... De propósito, para as pessoas saberem que ela está repetindo a roupa dela, né? E isso é os pouquinhos, é comportamento. Mas aí eu vou fazer um pequeno parênteses e vou precisar do seu apoio, do seu know-how. Ela repete, mas ela não repete o chapéu, a... É, ela muda alguma coisa. Então, ela repete... Isso é que é ser chique. Isso é que é ser chique. Exatamente. Ter bom gosto. Ter bom gosto. Saber trabalhar com as peças que você tem dentro do seu armário. Sim. Não precisa ser um armário em mel da Marcos. Não. E aí você tem a inteligência e o bom gosto de saber trabalhar as composições dos modelos. Exatamente. Os modelitos, digamos assim. Por exemplo, uma calça jeans. Eu estou de bota. A Andrea está de calça jeans, está de sapato de salto. Dá para usar com rasteirinha, dá para usar com tênis, né? Você não precisa ter uma calça jeans para usar com determin... Não! Com todos os sapatos que você tem. Você consegue criar vários looks com algumas peças-chave. Então, é a calça jeans, a camisa branca, saia preta, o tubinho preto e aí você joga. E a bolsa é um grande diferencial sempre. Bolsa e sapato é tipo, assim... A grana está curta. A gente está num momento de crise. Não dá para comprar roupas novas, mas você quer ter alguma coisa da estação, com a tendência da estação, invista ou na bolsa, ou no sapato ou na biju. Você consegue reformular o look, criar vários outros looks e gastar menos do que comprar roupa. Por exemplo, no caso que você... O clássico tubinho preto. É. Você põe o tubinho preto e aí você investe ou numa bolsa... Dependendo do seu histório, você consegue mudá-lo completamente. Porque o preto, como é low profile e tem um bom gosto... Ele vai para qualquer lugar. Ninguém vai saber que aquele tubinho preto é antigo. Exatamente. O modelo completo é que vai contar a história da... Olha, o sapato, você viu? Perfeito. As mulheres sempre... É bem bacana e eu acho que isso tudo tem feito as pessoas mudarem um pouco a forma como elas lidam com o que elas compram. Com o consumo consciente, né? Tem também a ver com o consumo consciente. De onde vem a peça que eu estou, isso também é bastante importante, que vem junto com essa questão da sustentabilidade, né? Você, por exemplo, tem algum selo que você... É, nós conseguimos recentemente... O teu produto é um 100%... Uma certificadora que avalia processos sustentáveis, né? Então, a cadeia produtiva toda do produto. Toda, isso. Então, por exemplo, os nossos resíduos são direcionados para cooperativas, né? Então, a gente tem um... A preocupação tem que ser de onde vem aquilo que eu absorvo para poder produzir as peças... De onde vem a matéria-prima. E para onde vai o resíduo. E tanto que é aquilo que eu comentei com você anteriormente, né? E o que vai ser feito da minha peça quando ela se desgastar. Eu acho que é todo um círculo mesmo que as pessoas hoje estão começando a prestar mais atenção. O Brasil ainda está começando, como a Andrea falou, né? Onde que isso está mais forte? É na Europa? É nos Estados Unidos? Na Europa. Na Europa. Na Europa. O europeu... Eu acho que tudo explica a questão da Europa que, assim, eles tiveram duas guerras. A guerra fez aprender que você vai... As coisas têm uma... Dá para reutilizar. Você tem que reutilizar por causa da dificuldade de enfrentar uma guerra. E eu acho que isso é muito forte ainda para eles e vai passando de geração para geração. Então, é uma coisa que é nata deles, né? Não desperdiça. E o que não faz com que a coisa, ao ser reaproveitada, seja uma coisa feia, de má qualidade, de mau gosto, né? Sim, sim. Dá para se fazer o reaproveitamento dos materiais e se produzir coisas de bom gosto. Exatamente. Até que ponto a indústria tradicional pode ser aliada ou rival dessa nova tendência, na opinião de vocês? Eu acho que ser aliada é mais fácil e mais inteligente. É mais inteligente. Exatamente. Porque, assim, a partir do... Toda indústria tem resíduo. Não adianta. Né? Ele vai fazer o quê? Simplesmente descartar. É aquilo que a gente estava falando antes de começar. Né? Não existe o fora. A gente está num único planeta. Não tem para onde ir. Se eu tenho esse material, né? E tem alguém que utiliza ele de uma forma bacana, por que eu não me associar com essa pessoa? Né? E isso ainda tem a ver com a imagem. Porque ela vai acabar divulgando. Olha, eu utilizo o resíduo do fulano. Acabar virando uma cadeia, né? Uma cadeia. E isso acaba... Hoje a imagem é muito importante. Todo mundo entra... Fica bem na foto. Fica bem na foto. É, exatamente. Mas de forma consistente. Sim, sim. É o que eu costumo dizer. Não adianta... Não é só aparecer. Não. É fazer mesmo alguma coisa. Estar engajado num projeto bacana, em algo que vai fazer... Algo que faça o bem comum, sabe? Você tem a ideia de... Você... Se alguém quiser produzir uma bolsa, você dá um curso... Hoje eu não estou dando mais, Guto. Porque eu precisei me dedicar... Que agora você está trabalhando hoje. Exatamente. Na questão de fazer crescer. Eu quero dar a possibilidade para outras pessoas virem trabalhar comigo. Entende? Então, assim... Eu já ensinei... Na tua linha de produção. Seja em que momento da empresa for. Mas nesse momento eu já não consigo mais parar para dar aula. Mas tudo que eu ensinei, eu acredito que as pessoas estão conseguindo levar adiante, gerando renda para as famílias. Eu tenho uma série de histórias muito bacanas. Vou voltar aqui para contá-las. Inclusive, se você quiser trazer alguém... Ah, seria bem bacana. Eu tenho uma curiosidade. Como é que é o teu processo criativo? Acredito que não seja aquele... Olha, segunda-feira, 23 horas e 50 minutos. É no meio da madrugada, sim. É uma coisa das mais inesperadas. Você desenha? Como é que é? Eu costumo me inspirar. Eu assisto muitos desfiles. Como eu gosto muito de moda, então... O teu laboratório é ficar vendo... Apesar que, assim, as peças são... O que a gente costuma dizer que são atemporais, né? Porque como eu vou trabalhando com as demandas, o que vai surgindo eu vou criando. Então, é uma peça que pode ser utilizada sempre. Mas eu gosto muito de me inspirar em outras marcas, em desfiles, enfim. Mas as ideias vão surgindo. Conforme vão aparecendo materiais, eu vou adaptando as minhas ideias com o que eu pretendo que aquela peça... Como eu pretendo que aquela peça fique. E aí, na hora que você idealiza a peça, você já pensa no material que você vai usar ali? Sim, no acabamento. No acabamento. Que tipo de cola? Vem tudo de uma vez. É, vai surgindo. Já acontece, por exemplo, daquilo que eu pensei. Na prática, não dá muito certo. Mas as possibilidades vão surgindo, muitas possibilidades. Alguma história curiosa? Você está com o teu marido, você tem um estalo ali, você dá um grito, fala alguma coisa? Sim, já aconteceu a gente assistindo série, por exemplo. É uma coisa que a família toda gosta muito. Gente, dá um pause aí que eu acabei de lembrar de uma coisa que eu preciso desenhar. Aí eu vou, risco, faço uma anotação e volto. Aí volta, para não esquecer. Porque a ideia não pode ser perdida. É isso mesmo, senhora? É isso mesmo. O processo criativo não tem hora marcada em nenhum lugar. Não tem, não tem. E, por exemplo, é legal ela contar o catálogo que você está, que é a primeira coleção que foi desenvolvida. A gente vai mostrar o catálogo depois, com mais detalhe. Como foi desenvolvida, já pensando como moda, você vê que o tema da coleção é eco music. Porque tem a ver com a história do vinil. Então, nessa coleção foi um grande destaque e os modelos com vinil. E que somos uma produção muito musical. Então, todo mundo gosta muito de música. O nome da coleção é eco music. Depois a gente vai pegar o catálogo. A gente resolveu fazer uma brincadeira. As fotos foram feitas lá no centro de Santos. Muito, muito bem feitas. A coleção é maravilhosa. Vocês, com certeza, vão receber aí convites para mostrar o trabalho. Não só aqui em Santos, eu tenho certeza. Mas isso aqui já vai... O seu produto já vai subir a serra rapidinho. Tenho certeza absoluta. Além do PET, algum outro material que você trabalhe, que você... A gente, como eu te disse, a gente tem a Santa Veste, que hoje é a nossa parceira, né? Que doa os resíduos. Mas a gente está sempre em busca de novos parceiros com essa questão do resíduo. Quem quiser ser parceiro da Andréia Campanile, faz o quê? Depois a gente vai colocar aí o... Sim, sim. Mas você pode dar um telefone, um... Claro, claro, claro. O meu e-mail é andrea, arroba andreacampanile.com. E o telefone daqui, o nosso telefone é 13-3062-5776. E a gente está abertos aí. Tem o nosso site, que ainda, que depois da cruz, ainda está em construção, mas ele tem... Mas ele tem acesso às nossas redes sociais. Ele está no ar, ele redireciona para as mídias sociais. O primeiro endereço que você deu é sem o BR. É sem o BR, é só andreacampanile.com. Isso. Perfeito. Quem estiver interessado em conhecer um pouco mais do teu trabalho, entre em contato com você por esses endereços e aí você conversa... Sim, a gente tem sempre peças à pronta entrega, então a gente leva as peças para o parceiro conhecer, porque eu acho isso que também é bem legal, fazer a pessoa entender o conceito que está envolvida na bolsa, né? Porque a bolsa é o... Não é só uma bolsa. É, exatamente. Tem todo... A gente brinca, né, Suzana, que a nossa bolsa tem alma. É. Com certeza. Né? Se alguém chegar com algum material... Olha, André, eu queria que você fizesse uma bolsa... Por exemplo, eu tenho uma filha e eu vou fazer uma festa e eu queria dar de lembrancinha uma bolsa, uma bolsinha, você trabalha esse tipo de pedido, por exemplo? Ainda não aconteceu, mas eu acho que se estiver nas nossas condições, a gente... Dá para fazer isso? Dá para fazer isso? É uma boa ideia? Sim, desafios são sempre bem-vindos porque instiga a criatividade. Mas, sim, dá para fazer, com certeza. Por exemplo, uma adolescente que chega e olha, meus pais voltaram de viagem, trouxeram algumas coisas do exterior, vai de Londres, Nova York, você faz alguma coisa com isso aqui? Aí você... A gente já chegou a produzir bolsa, por exemplo, com camiseta de super-herói. Então, a pessoa gosta muito daquela camiseta e não quer se desfazer da camiseta porque não dá mais para usar, mas ela não quer jogar fora, a gente faz uma bolsa com a camiseta. Agora eu vou legislar em causa própria. Para homem, vocês têm alguma... Por exemplo, porque essa bolsa de vinil aqui, se mudar, se colocar uma alfa um pouco maior, o homem pode usar. Dá para adaptar. Sim, dá para adaptar. É uma questão de entrar no estilo, dá para fazer. Você poderia fazer também um modelo para os homens? Sim, sim, dá para fazer. É que assim, eu já tenho outras novidades desenhadas. Para homens? Não. Para homem, tem aí umas coisas que eu andei rabiscando, mas que está em criação para a gente... Porque eu pretendo lançar uma coleção ao ano, está nos nossos planos, né? Lançar uma coleção ao ano. Então, assim, as coisas começam a nascer no papel, porque a gente vai fazendo testes até a hora de lançar novamente. Esse ano, vocês... Essa é a coleção deste ano de 2016. Então, você está trabalhando já na coleção 2017. 2017. Porque existem os testes que precisam ser feitos, né? Porque aquilo que eu falei, a ideia está no papel bonitinha, mas na hora que você vai executar, nem sempre ela está tão bonitinha. Então, os estudos precisam ser feitos. E aí, você já pode adiantar, pelo menos, qual vai ser a inspiração para 2017? É, ainda estou buscando, ainda estou montando o quebra-cabeça aí para colocar ela na... Colocar as mãos na massa, na caixinha. Eu gostaria que você, assim que estivesse com a sua coleção fechada, tudo certinho, viesse aqui ao nosso programa, por favor. Vai ser, vai ser uma satisfação. Tenho certeza que vai haver um desfile dessa coleção. Sim, sim, certamente. Andréia, estamos chegando no finalzinho. Vamos deixar um tempo para as considerações finais de vocês. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, pela criatividade, pela coragem e pelo bom gosto dessas peças. Não canso de repetir. Obrigada, Guto. Parabéns. Muito obrigada. Voltará mais vezes aqui, com certeza. Com certeza, certamente. Suzana, muito obrigado. Você foi responsável por trazê-la aqui. Queria agradecer demais pela sugestão de pauta que a gente prontamente aceitou. É, verdade. Um bate-papo super rápido. Foi, não falei? Passou rápido uma hora. Os contatos que você deu, tem algum outro contato? Não. Não, são esses mesmo. Só pelas redes sociais, só pelo telefone. Isso, isso, isso mesmo. Maravilha. E eu também estou vendendo bolsa. Ah, então fale isso aí. Estou vendendo as bolsas pelo Facebook, Lojinha da Sussuca, tem lá as bolsas, tem o Pronto Entrega, se não a gente desenvolve, entrego aqui em São Paulo, de dar um jeito. Isso preço sob consulta, né? Cada modelo tem um preço. Exatamente. A pessoa que estiver interessada. Só mandar uma mensagem em box. Já tem gente em São Paulo descilando com a bolsa que eu vendi. Isso, isso, isso mesmo. Maravilha. Com certeza, essa iniciativa aqui já ultrapassou as fronteiras, mas vai ganhar o mundo, eu tenho absoluta certeza. Que assim seja. Parabéns, Andréia. Obrigada. Muito obrigado, Suzana. Obrigada, obrigada a você. Telespectador, hoje o programa um pouco diferente, mas eu acho que a gente agradou, principalmente as mulheres. TV Com Debate fica por aqui, nós voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho